Música Acorda Brasil com os meninos brincando aqui do lado Tá um barulho legal Minhas redes sociais estão aí na sua frente Na tela, você pode mandar crítica, pergunta Material pra gente comentar Enfim, você faz a pauta dessa bagaça Se inscreve se você não é inscrito E não esquece, fala aí Pri Não esqueço de dar seu joinha É isso aí, não custa nada, dá joinha Tá bom gente, eu quero comentar um pouquinho Essa questão aí das queimadas na Amazônia Pessoal, por favor Quero comentar aí essas queimadas na Amazônia Rapaz, tá difícil gravar esse vídeo aqui O estúdio tá uma bagunça com esses meninos aí, rapaz Perdi até o raciocínio A imprensa, de uma maneira geral É hostil ao presidente Bolsonaro Eu não vou nem entrar nesse mérito dessa questão Se tem razão, se não tem razão Mas Olha só, deixa eu mostrar meu desktop pra vocês Ops, cadê não é esse? O que aconteceu, rapaz? Pera aí, só um instantinho, gente Que aqui o negócio é tudo feito na hora Caldo de cana, show total Eu já disse que eu preciso de um operador, rapaz E eu Tô esperando aí Você se inscrever Mas olha só o que é que o UOL Soltou aqui Sobre Meio ambiente Sem prova Bolsonaro acusa ONGs De estarem por trás de queimada Na Amazônia E aí eu fui verificar E eu tenho um áudio aqui Aliás, um vídeo Deixa eu mostrar pra vocês E o que o Bolsonaro realmente falou Pode estar vendo Sim, pode Estou afirmando A ação criminosa Desses zongueiros Pra exatamente chamar atenção Contra a minha pessoa Contra o governo do Brasil Essa é a guerra que nós enfrentamos Agora vamos fazer o possível E o impossível Pra conter Esse incêndio criminoso No meu entender Há interesse dessas zongues Que representam Interesses de fora do Brasil Tem governador Não quero citar o nome Que tá Que tá Conivente com o que tá acontecendo E bota a culpa No governo federal Tem estados aí Que não quero citar Na região norte Que o governador Não tá movendo Uma palha Pra ajudar A combater incêndio Tá vendo o que ele falou Ele disse Pode Não está afirmando E eu Já inclusive falei Isso aqui no canal Algumas vezes O Bolsonaro Ele não é um orador Ele às vezes Se atrapalha Nas ideias Quando ele vai falar E ele Fala coisas que Essa é a minha opinião Eu acho que ele Poderia falar De forma diferente E seria muito mais Eficiente Daria o recado De forma muito mais Tranquila Sem dar margem Para uma imprensa Que como eu falei No início do programa É hostil Essa imprensa É naturalmente Hostil a ele Então Essa de novo É a minha opinião Quando você tem Uma situação Que é contrária Que é hostil A você É de bom Tamanho Você não Alimentar aquilo Você tentar Minguar Essa situação Da melhor Maneira possível Você quer ver um exemplo? Se eu fosse O Bolsonaro Nessa Afirmação Que ele disse Sobre as queimadas Da Amazônia Eu teria dito Da seguinte maneira Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos investigar Colocar aí A polícia federal Para investigar O que está acontecendo Para ver se esses Incidentes Essas queimadas São Criminosas Tudo indica Que sim Que são criminosas E a polícia federal Vai investigar Outra coisa Que também Eu ainda continuando Se eu fosse o Bolsonaro Como é que eu falaria? Outra coisa também Que eu gostaria Que fosse investigada É o Fala, mano Tem como me concentrar Com o negócio desse, rapaz? Esse é meu príncipe E a outra Está aqui do lado Também Com o balão na boca Cadê? Vem cá Com o balão na boca Tentando encher o balão Ok, galera Vem Ok Mas por favor Play quietly Difícil, viu? Mas são bênçãos São bênçãos Esses meus filhos Continuando A fala Do bolso de perdi Toda que atrapalhou Foi tudo Mas é assim mesmo, gente Vai assim Eu não vou repasar esse vídeo de novo Vai do jeito que está pro ar Minhas redes sociais Mais uma vez aí na tela Pessoal, por favor Continuando Então O que é que eu diria Nessa fala? Inclusive Nós iremos solicitar uma investigação Maciça sobre uma possível participação de militantes de ONGs Que por ventura Que por ventura Que por ventura possam estar aborrecidos pelo corte de verbas do governo federal Que aconteceu recentemente Então Ele falou Ele falou Que não estava afirmando Mas Quer dizer Eu acho que ficaria melhor Se ele tivesse dito Dessa forma Vamos investigar Vamos colocar A polícia para investigar Incluindo Uma participação de membros de ONGs Que não estejam Satisfeitos com os cortes Na hora que você coloca Do jeito que ele colocou Que a ONG Quer dizer Se colocou que a organização Quando você coloca Que pode ser que membros De ONGs Estejam envolvidos nisso E que vai ser investigado Vai ser apurado Você De uma certa forma Está Se resguardando De algum Possível Mal entendido Como está acontecendo E não só O ONG Mas vários Jornais Vários órgãos Deixa eu ver se eu consigo Pesquisar isso aqui No meu desktop Ok Fala De Bolsonaro Sobre Trabalho infantil Não Sobre incêndio 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 Jumento Incêndio Na Na região Norte Se tem mais Alguma coisa Aqui Olha o que o Globo Colocou Bolsonaro Diz que ONGs Podem ser responsáveis Por queimadas Na Amazônia Foi a maneira Que ele colocou Vamos ver o que mais Jornal El País Onda de incêndio Na Amazônia Sobe Governo Admite Descontrole Criminoso Tem mais Alguma coisa Na folha Já coloquei Aqui Na exame Falando a mesma coisa Sem provas Bolsonaro Diz que ONGs Podem estar Por trás De queimadas É realmente Muito lamentável Essas Queimadas Na região Norte Do Brasil O Correio Brasiliense Bolsonaro Associa Queimadas Na Amazônia A corte De verbas Bloqueio De verbas Para ONGs E olha só Fazendo uma pesquisa Eu estava procurando Uma imagem Para colocar Na capa Desse vídeo E eu encontrei Isso aqui Deixa eu mostrar Para vocês Olha só Esse site Aqui Em espanhol Está mostrando Que as fotos Do incêndio Na Amazônia Que circulam Nas redes sociais São falsas E olha só Como é que O pessoal Uma foto Sensacionalista De um macaquinho Segurando Uma cria Que provavelmente Está morta E aí Fotos De queimadas Agora Olha só O que esse site Está dizendo Sobre essas fotos Aqui A primeira foto Mostrada Foi tirada Em 2017 Na Índia Jabalpur Rapaz Como é que pode Caramba Bicho A foto Foi tirada Na Índia Em 2017 Essa que mostra A macaquinha Segurando aqui A sua cria E aí colocaram Entre parênteses Inclusive Que a cria Não está morta A segunda foto Foi tirada Na Amazônia Mas Há 30 anos Atrás E a terceira Também na Amazônia Mas foi tirada Em 2014 Cara Olha só A única maneira Que se faça algo É que se a gente Fizer muito ruído Nas redes sociais E os canais de TV Então Começarão a se interessar Pelo tema Esse Daniel Quintero Aqui Que publicou isso E aí Esse AFP Factual Desmentiu Essa foto Também Amplamente Difundida Mostrou Queimada Controlada E também Não é atual Foi tomada No dia 4 de agosto De 2017 Quer dizer Existe Uma Má vontade Existe Isso aí É desonestidade Os caras Pegam fotos Totalmente Fora de contexto E aí faz Um Alvoroço Nas redes sociais Para Chamar a atenção Da mídia E bater No governo Bolsonaro É exatamente Isso que está acontecendo Na atualidade Eu não estou aqui Dizendo que a floresta Não está pegando fogo Que isso é bom Não tem nada a ver Mas Vamos ser honestos Vou ficando por aqui Gente Tchau Você gostou Não esqueça Dessa joinha Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver